E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o canal de Fusca deseja a todos um feliz 2021, que seja de bênção para todos nós, muita saúde e sucesso para todos nós. Agradeço a todos vocês que seguem o canal, que curtem o canal, que assistem nossos vídeos. Obrigado a todos. Para todo mundo que é inscrito, a quem não é inscrito, obrigado também por assistir nossos vídeos. Que no ano de 2021 a gente consiga realizar todos os nossos sonhos, que a gente tenha paz no coração, que a gente tenha alegria, que a gente tenha bondade, muita felicidade e, acima de tudo, nunca desistir dos nossos sonhos, porque, independente de tudo, que a gente realize todos os nossos sonhos e que a gente tenha garra para sempre, 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 sempre ter muita bondade, alegria, felicidade e união. Porque, afinal de tudo, é importante na vida, se você tiver paz, alegria, união e sempre e nunca desistir dos seus sonhos, você consegue realizar tudo. Então, sempre foque nos seus sonhos, sempre foque na sua vida, sempre procure estar junto de quem você gosta, sempre procure passar momentos felizes sempre, espalhar alegria, não só você receber alegria, você espalhar também, assim como você puder fazer, você fazer para quem você gosta, certo? Que seja um ano muito próspero para todos nós, que, acima de tudo, a gente tenha não só bastante união, bastante alegria, paz no coração, que a gente tenha muita calma também, que a gente consiga realizar nossos sonhos e tudo mais nesse ano 2021. Então, mais uma vez, muito obrigado a quem é inscrito no canal, a quem não é inscrito, a quem já se inscreveu, a quem não se inscreveu, obrigado também a quem assistiu o vídeo, também obrigado que seja, que você se inscreva, veja nossos vídeos aí, tem sempre dicas legais para você, certo? Que seja um ano muito bom para todos nós, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, obrigado a quem é inscrito, como eu sempre falo, obrigado a quem não é inscrito também, obrigado a quem curtiu, obrigado a quem não curtiu também, mas curte aí, curte esse vídeo, certo? Muito obrigado, desejo um feliz 2021 para todos nós, seja um ano muito bom, muito próspero, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, falou, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí